Agora é a hora do Destino SC de verão. Hoje, a Jéssica Estiel e o querido Marcelo Febre, eles foram, né, rumo a uma das praias mais famosas do mundo, tá? Tô falando, claro, de Jurerê Internacional. Hoje o Destino SC desembarca em Jurerê Internacional, uma das praias mais procuradas em Santa Catarina. Pra mostrar pra você as atrações e a diversão que a gente encontra por aqui. E uma das nossas primeiras paradas é aqui em um dos hotéis mais procurados durante a temporada de verão super tradicional aqui na ilha. Então eu te convido a fazer parte do meu dia de turista, do seu dia de turista aqui em Jurerê Internacional. O Jurerê Internacional se consolidou como um destino, vamos dizer assim, cosmopolita. Um destino que atrai vários interesses distintos. É um local bom tanto pra quem quer simplesmente descansar, curtir a praia, como para as pessoas que além do descanso querem diversão, curtir uma boa balada. Ou quem aprecia uma boa gastronomia pode experimentar várias casas que tem aqui na Orla de Jurerê. O próprio bairro, a arquitetura, um bairro arborizado, bonito. A soma disso tudo é o que faz o grande atrativo para o nosso turista. Esse hotel traduz exatamente o que Jurerê Internacional é, luxo e sofisticação. E é claro, oferecendo ao turista e ao morador opções maravilhosas de turismo e lazer. A gastronomia, é claro, não deixa desejar. Com cardápios bem elaborados, o restaurante do hotel é um prato cheio para quem gosta de agradar ao paladar e aos turistas estrangeiros, uma ótima oportunidade para experimentar a boa culinária brasileira. Temos sempre feijoadas que variam, fica variando, como a vegana, temos a feijoada de frutos do mar, temos a de limousa pulmonar e vamos mudando. E as tradicionais, né? Feijoada completa, de carne seca, que a gente produz a própria carne seca. Então, os produtos, o legal é que a gente trabalha sempre com os produtos locais. O turista sul-americano já está super confortável com a feijoada. Quando vem um europeu, ele no começo estranha, mas depois que prova, ele fica encantado. Além de ter uma variação de coisas, de entradas, de vetiscos, de saladas, sobremesas, então enche muito os olhos do turista, né? E lógico, as cachaçinhas para começar. Além disso, quem se hospeda por aqui, conta com todos os requintes de um resort de alto padrão. A piscina, nessa época do ano, é claro, é um dos lugares mais disputados do hotel. Com DJ e participações especiais, o que já era bom, fica ainda melhor. Para curtir o bairro, Jurerendo oferece aos turistas e moradores um shopping a céu aberto, que agrada pela estrutura diferenciada, lojas e restaurantes. Ir para a praia, vem para o open shopping. E os restaurantes também, são bem gostosos. Porque é mais tranquilo para criança, para passear. Tem outros atrativos, além de praia, né? É um movimento diário. O mar calmo da praia, com seus mais de 3 quilômetros de faixa de areia e água própria para o banho o ano todo, é um convite perfeito para uma aventura repleta de boas paisagens e diversão. As pessoas almejam estar em Jurerê, né? Embarcar em Jurerê é aquele sonho, né? A procura é bastante. Velejar pela Bahia Norte, por onde parte dos colonizadores tiveram acesso à ilha de Santa Catarina, é a garantia da sensação de liberdade e de belos cenários. Vai fazer uma velejada na ponta das canas, voltar e parar na Ilha do Francês. A parada para o mergulho e para a diversão acontece na Ilha do Francês, distante a cerca de 1 quilômetro da costa da praia de Canasvieiras. A vantagem de visitar a ilha é curtir a paz e o sossego do local. Fantástica! Adorei! Achei interessantíssima! Desde o começo de andar no trapiche, andar no botinho, subir no veleiro e sentir, tipo assim, brincando, lógico, como a Mirklin, né? Eu acho que muita gente vem sem saber qual vai ser a experiência, assim, vem curioso, às vezes até é um pouco aflito, tem medo, porque fala de vento e vela. Acredito que é, assim, muito alto astral, o pessoal tem uma energia muito legal, consegue transparecer isso de uma maneira bem natural. Ao cair da noite, Jurerê Internacional não decepciona. É referência mundial quando o assunto é festa e animação. Os beat clubs e casas noturnas da região agradam a todos os tipos de gostos e estilos musicais e recebem shows com grandes nomes nacionais e internacionais, que agradam a VIP de todo o Brasil e do mundo. Eu quero saber por que o Pedoso, por que Jurerê Internacional é o ponte no verão? Eu acho que concentra várias casas noturnas que conseguem captar pessoas bonitas, interessantes e acaba, enfim, é o lugar que é escolhido, eleito. Para a gente que já rodou em muitos lugares do mundo, a música eletrônica que está em evidência, para quem conhece Ibiza, Míconos, sabe que aqui não perde muito para lá, então a gente está num lugar, estamos muito bem servidos aqui em Floripa. Jurerê é internacional, mas em todas as épocas do ano, é nosso. O bairro revela a alegria, a energia e os encantos dessa mistura cultural que só Santa Catarina oferece. Na praia ou na piscina, em agito ou no sossego, dá sofisticação ao churrasquinho em alto mar. Fazer de Jurerê Internacional um destino é um brinde ao que de melhor a ilha tenha nos presentear.